A Polícia Civil realizou na manhã de hoje uma operação para combater o roubo de gado na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. 11 pessoas foram presas. Os agentes cumpriram 11 mandados de prisão preventiva e um de condução coercitiva, além de outros 12 mandados de busca e apreensão. A operação origami ocorreu nos municípios de Jaguari, São Nicolau, Pirapó, Garruchos e Quaraí. A investigação iniciou no dia 8 do mês passado, quando uma vítima da localidade de Rincão, São Lucas, interior de Garruchos, registrou ocorrência sobre o roubo de 44 bovinos de sua propriedade. 32 vacas foram recuperadas em Jaguari, São Nicolau e Pirapó. Os agentes também verificaram uma conexão entre os abjetários desta região com a região de Quaraí. O gado roubado numa localidade era enviado para outra e vice-versa.